Olá, eu sou a Flávia Paixão, consultora empresarial e mentora de empreendedores. Hoje eu estou tendo o prazer de estar aqui com o Lyosso da empresa Bombom. Eu gostei muito da história do Lyosso, porque é o seguinte, ele está passando a fazer a gestão de uma empresa familiar e que no momento inicial seu pai foi um pouco resistente, né? Porque é muito diferente do que se espera nas outras empresas, que o pai quer que o filho assuma a empresa. Com você, seu pai preferia até que você não, meu filho, vai fazer outras coisas que aqui dá muito trabalho, né? E aí, como foi esse seu processo de vir para a Bombom? Bom, vir para a Bombom foi a busca de transformar um sonho de família, né? Já sempre existiu, eu cresci dentro da empresa, então já é um ponto diferente. Então, eu empreendo na empresa desde pequeno, junto com os meus irmãos, todos nós. Então, a gente cresceu dentro da empresa de solvete. A empresa tem quanto tempo de mercado? Hoje a gente está fazendo 27 anos de mercado. 27 anos de mercado, só que o meu pai também cresceu dentro da empresa de solveteria. E a empresa dele é 27 anos. E aí a Bombom foi crescendo, da mesma forma a gente, me profissionalizei na área de administração e sempre tive o sonho que a Bombom tivesse o crescimento que ela merecia, que a gente merecia. Então, me profissionalizei cada vez mais, tentei melhorar em relação ao conhecimento, gestão, liderança, aprendizado organizacional. Tudo isso para poder vir, voltar para a empresa e poder fazer um bom trabalho. E você até me disse que teve um momento que você começou a trabalhar aqui. Sim. Aí você saiu. Sim. E foi até assim, deixa eu ir lá para o mercado, pegar mais experiência e provar para a família que você com certeza pode contribuir na melhoria da gestão. que hoje o nosso trabalho tem sido voltado a como melhorar essa gestão, como tornar essa gestão mais profissional, com indicadores, uma empresa que você consiga identificar quais são os problemas e como ter a sorte de melhoria. Isso mesmo. Quando a gente sai da faculdade, normalmente as pessoas acreditam que já estão sabendo tudo. Exatamente. Ah, eu senti tudo, vou para a empresa, vou fazer, vou acontecer, vai mudar. Só que assim, as experiências de mercado são importantes. E foi isso que aconteceu. Voltei para a empresa, apliquei conhecimentos, tentei estruturar da melhor forma, mas senti que faltava etapas. Passei 3 a 4 anos fora, exercitando esse conhecimento. Então, trabalhei em franquias, trabalhei na rede de telecomunicações, trabalhei na área comercial, trabalhei na área de marketing. E o menino só tem 20 anos para trabalhar em tudo isso, já fez tudo isso e está aqui. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui para falar sobre isso aí. Porque tu é um cara, tu é um mito. É um mito! Tive a oportunidade de ampliar os conhecimentos e a prática de mercado. Mas assim, quais são os maiores desafios para você dentro de uma empresa familiar? Bom, hoje a etapa que nós estamos é da profissionalização da gestão, né? Tornar a gestão mais profissional. E até aquela ação que às vezes acaba não sendo profissional, assim, você é o seu pai, é o seu chefe, é o seu gestor. Só que assim, ser profissional não significa que ciência é fechada até a empresa. E a gente consegue construir uma expectativa de futuro. Gente, esse menino dá um show! Isso é ótimo! Mas assim, é bem feliz, assim, são quatro anos, né? Três anos que eu estou aqui, três a quatro anos de retorno. Não só meu, mas com toda a gestão como um todo. E são três anos de evolução, incluindo a crise. E assim, todo esse trabalho, toda essa gestão, esses indicadores, esse direcionamento, a gente acabou de sair até de uma reunião com a equipe agora. Exato, nós tivemos uma reunião aqui sobre o planejamento de protege, depois tivemos uma reunião com a equipe, para que a equipe entenda onde a empresa quer chegar e a participação de todas as pessoas da produção foi muito importante a gente ver, poxa, eles sabem qual é o papel deles, né? Para alcançar os objetivos maiores da empresa e que de certa forma também vai impactá-los. Sim, assim, hoje eu acredito que um empreendedor que só consegue caminhar para frente com a empresa, se ele alia vontade, né? Eu quero, eu gosto daquilo para viver, eu gosto da rotina daquele negócio para viver. Estar aqui, eu acredito que me proporciona felicidade. Me proporciona felicidade, uma pessoa tomar de sorvete e gostar. Eu amei, eu amei. Me proporciona felicidade. É um cliente vir e provar o produto, gostar, levar para casa, voltar de novo e até mesmo se não gostar, reclamar, a gente melhorar, ele provar de novo e conseguir dar um retorno positivo. Ótimo, ótimo. E dá para ver que vocês realmente estão fazendo um bom trabalho. E assim, só para a gente fechar, é bem interessante aquela proposta que você vem de melhorar a gestão da empresa, que apesar de você analisar o que você faz, você não quer ficar aqui o tempo todo 24 horas, né? Você não quer vingar. Não dá conta, não dá conta. É como é que a gente organiza melhor a equipe para que a empresa comece a funcionar até sem a necessidade desse gestor, não precisa ser gestor daqui o tempo todo, a equipe sabe o que faz, cada um sabe o seu papel, cada um sabe como contribuir no dia a dia. E o que você diria para o empreendedor que está começando, já começou o negócio, dessa sua experiência de organizar uma gestão para que a equipe se envolva no trabalho e faça para que a empresa ande em um caminho só, em uma direção negra. Pergunta difícil. Eu falei de um milhão de reais. Mas assim, eu acredito que para uma empresa crescer, ela precisa não ter só colaboradores. É preciso que esses colaboradores vistam a camisa e que as lideranças possam surgir e nos auxiliar no processo de crescimento. Eu, sozinho, não construo isso tudo. É um grupo, é um grupo que criou, é um grupo que cria, que forma, que transforma essa empresa todos os dias. Nelson, muito obrigada. Valeu. Obrigada aqui por sua participação. Gente, obrigada também e até o próximo vídeo, viu?